Música Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês essa flor aqui Eu dei o nome de Luana Javorski, que eu fiz uma homenagem pra ela E aí eu fiz uma transferência lá no grupo do Facebook E as meninas estão super ansiosas já esperando pra aprender a fazer essa flor Os materiais eu vou deixar pra vocês tudo na descrição Então vamos lá fazer essa linda flor Eu vou utilizar o fio Barroco Maxi Color de número 6 A cor amarela Pra fazer aquele miolinho da flor Então vamos lá Eu vou subir aqui 3 correntinhas dentro do meu círculo mágico E vou fazer um total de 4 pontos altos É as 3 correntinhas Mais 3 pontos altos Vai ficar assim Então agora a gente vai pegar aqui Na primeira correntinha E vai fazer um ponto baixíssimo Fechando assim Uns conhecem como ponto pipoca Outros como ponto puff É um ponto pipoca pra mim Então ó, não tem segredo, é super facinho A gente faz 4 pontos altos Aí aqui a gente vem No início onde a gente fez aqui o primeiro E puxa ó Com ponto baixíssimo A gente tem aqui 2 pontos pipoca Precisamos de 8 Vamos fazer os nossos 8 pontos pipoca E eu já volto a mostrar pra vocês a continuação da nossa flor Pessoal, aqui ó Nos intervalos de um ponto pipoca pra outro Eu fiz 2 correntinhas Eu esqueci de falar esse detalhe Ó, aqui estão os nossos 8 Eu vou puxar aqui esse fiozinho Pra Fechar o círculo mágico E a gente já tem A nossa primeira parte Que é a parte central Eu fiz na cor amarela Porque eu achei que deu um destaque muito bonito Se vocês quiserem ficar A vontade pra escolha da cor Aí é a opção de vocês Então agora vamos Fazer a nossa flor Então pessoal ó Aqui com o nosso fio roxo Eu vou introduzir em qualquer um dos espaços E vou fazer aqui um ponto baixo Essa parte nada mais é do que uma Uma folhinha daquelas do Marcelo Nunes Sabe pessoal? Então ó Fiz 2 correntinhas pra subir Aqui dentro do espaço Eu vou trabalhar uma quantidade de mais 2 pontos altos Vou fazer 1 2 3 4 5 correntinhas E vou fazer aqui ó Um ponto Baixo 1 2 3 4 5 6 7 8 correntes No mesmo lugar onde eu fiz um ponto baixo Venho aqui e faço outro ponto baixo Novamente 5 correntinhas 3 4 E 5 É uma folhinha Mas só que aqui a gente vai usar como A base para a nossa flor A pétala ó Então aqui eu finalizei com 3 2 pontos altos Vou fazer 1 correntinha de separação No próximo ponto de base Que são aquelas 2 correntes Eu vou iniciar novamente A nossa pétala A nossa pétala Vou fazer 3 pontos altos 1 2 3 4 5 correntinhas Vou aqui prender Com um ponto baixo Vou subir 8 correntes novamente 5 6 7 8 Vou aqui prender com um ponto baixo Novamente 5 correntinhas Isso seria Aquela folhinha Se caso a gente estivesse fazendo aqui Um acabamento para uma outra flor Mas aí eu pensei Resolvi fazer Essa flor Então ó Aqui A gente tem uma quantidade já De 2 pétalas A gente tem que fazer 8 Vamos lá então Então pessoal Aqui ó Finalizadas as nossas 8 pétalas Ficou desse jeitinho Não se preocupem Que depois desses fios A gente tem de arrematar Tá bom? Agora vamos dar início Aqui com o nosso fio verde Ó Já vou mostrar pra vocês Aqui a embalagem Essa é a cor 9392 Porque Aproveitei que já estava aqui em cima Pra gente dar início A nossa folhinha Ela também não é muito difícil Eu vou mostrar pra vocês Como fazer aqui A nossa flor A nossa folha Desculpem Aqui a nossa Laçadinha inicial A gente vai escolher aqui ó Qualquer um dos espaços Vamos fazer um ponto baixo Uma corrente E vamos fazer aqui 4 pontos altos 2 3 3 4 pontos altos Vamos fazer a seguinte forma 3 correntinhas E aqui vamos fazer Um ponto baixo Um ponto baixo Desse jeito Novamente 4 pontos altos 2 2 Ó 3 E 4 Uma correntinha Um ponto baixo Vamos fazer Uma Duas Três correntinhas Porque aqui depois A gente pode trabalhar Qualquer base Seja ela quadrada Ou redonda Um ponto baixo aqui Vamos fazer mais uma pétala Uma folha Um ponto alto Dois pontos altos Três pontos altos Quatro pontos altos Uma Duas Três correntes Novamente Um ponto baixo aqui E vamos fazer novamente Quatro pontos altos Um Dois Três Quatro A gente sempre faz Uma correntinha Antes de começar E uma no final Finalizando com um ponto baixo Olha Tá ficando desse jeito Aí serão Oito folhas Separadas por Três correntinhas Porque aqui a gente vai trabalhar A base Vou mostrar pra vocês Como que ficou As nossas Oito Oito folhas Então ó Aqui está pronta A nossa flor Ela é rápida E prática De ser feita Então as nossas Oito folhas Separadas por Três correntinhas Pra gente trabalhar Uma base Agora eu vou ensinar Pra vocês Pessoal A base Com o fio branco Em volta Porque eu vou ensinar Pra vocês Um caminho de mesa Então aí Vocês podem sim Fazer o que eu vou ensinar Agora Ou não Porque daí vocês podem Trabalhar Qualquer outra coisa Mas eu só vou ensinar Porque faz parte Do conjunto Do caminho de mesa Que eu vou ensinar Ok? Vamos lá Olha pessoal Aqui é o fio branco De número 6 Então vocês podem Escolher o fio aí Que vocês preferirem Pra trabalhar Mas que seja fio 6 Aí eu pego aqui ó Uma alcinha De três correntes Faço um ponto baixo Subo duas correntinhas E vou fazer aqui Dentro deste espaço Mais dois pontos altos Duas correntinhas De espaço E novamente Três pontos altos É super rápido Pessoal De separação Eu vou fazer aqui Uma corrente Na próxima alcinha Novamente Este leque Basta repetir Pessoal ó Novamente um leque Com duas correntinhas No meio E um ponto E uma correntinha De separação E vou trabalhar Dessa forma Pelas oito Pelas oito Alcinhas de correntinhas Tá bom? Vamos lá Então aqui eu finalizei Ó A primeira carreira Vamos para a segunda Aqui vamos subir Duas correntes Vamos fazer um ponto alto Sobre o próximo ponto alto Mais um ponto alto E agora a gente vai fazer o seguinte Vamos prender A nossa correntinha Para a gente dar uma firmeza maior Para a nossa flor E vamos fazer novamente Um ponto alto Serão dois Pessoal Então eu prefiro Prender logo no primeiro Ó Dois pontos Vamos fazer aqui Um ponto alto Sobre o próximo Um ponto alto Sobre o próximo E aqui Meio ponto alto Aqui a gente vai prender Ó Nessas três correntinhas A gente vai fazer um ponto baixo Assim ó Dessa forma Vamos fazer aqui Meio ponto alto Um ponto alto Mais um ponto alto Agora vamos aqui no meio E já vamos prender A gente pega uma alcinha E já faz um ponto alto dentro Dela junto né Aqui Já para a gente ir prendendo Duas correntinhas E dois pontos altos normais Vamos fazer mais uma vez Um ponto alto Mais um ponto alto Meio ponto alto Ó E a folhinha verde Que a gente vai prender Com um ponto baixo Peraí Aqui Dentro deste espaço De uma corrente Que a gente fez Na carreira anterior Então vai ficando assim ó Veja que linda Que está ficando A nossa flor Eu vou fazer Por oito Vezes Essa repetição E trago pra vocês Finalizada então Então ó Finalizada aqui A nossa base Pessoal Lembrando Que eu só ensinei Pra vocês A fazerem Essa carreira Com o fio branco Porque a gente vai Trabalhar Dessa forma Pra gente fazer O nosso caminho De mesa Então se vocês Não quiserem Fazer desse jeito Pode fazer uma base Quadrada Ou uma base Redonda É só fazendo As três correntinhas Aqui Que a gente utilizou Pra fazer Essa carreira Que você vai dar A continuação Ao trabalho Que você deseja Fazer A nossa flor Ficou linda Então é só Vocês ficarem Ligadinhos no canal Que assim Na próxima semana Eu já vou explicar Pra vocês Já vou trazer aqui O caminho de mesa Pra vocês aprenderem Tá bom Eu espero que vocês Aprendam bastante Com essa aula Assim Ficou um trabalho Muito bonito Bem maravilhosa Essa flor Foi uma homenagem Mesmo a Luan Assim que Que eu quis fazer Eu espero que vocês Gostem Que se vocês Quiserem compartilhar Dá um joinha Pra fortalecer o canal Não se esqueça De se inscrever E até a próxima E até a próxima E até a próxima